Salve, salve, galera! Alex aqui na área. Muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia pra você que está vendo esse vídeo. No horário que você vai estar vendo, no dia que você está vendo, estou gravando esse vídeo hoje, dia 12 de abril de 2021, às 20h para 5h da tarde, horário de Brasília, e venho aqui falar pra você sobre essas duas corretoras que estão aqui na sua tela. A TIC1000 e a ICMarket. O que tem de tão diferente entre elas e o que eu tenho pra falar pra vocês? Será que a ICMarket vai quebrar? Será que a TIC1000 não presta? O que será que eu tenho pra trazer aqui pra vocês? Fica com a gente até o final do vídeo que você vai entender e talvez faça muito sentido pra você, assim como fez pra mim. Primeiramente, dá o teu like aí, ajuda a gente a alcançar mais pessoas. A gente aqui está entregando sempre conteúdo gratuito pra ajudar as pessoas a evitarem perder dinheiro nesse mercado, que é o maior mercado do mundo, que é o mercado Forex. Tem muita gente perdendo dinheiro e tem pouquíssimo conteúdo gratuito de qualidade. Tem muita gente entregando conteúdo que depois quer vender alguma coisa. Mas aqui no nosso canal a gente se obriga a fazer conteúdos que tragam resultado pra você mesmo de graça. Por isso mesmo, no final do mês, se você estiver inscrito aqui no nosso canal, ativado o sininho lá pro final do mês, no início do mês que vem, você vai ser avisado pelo YouTube que nós vamos estar começando a nossa maratona do zero ao lucro com robôs, onde eu vou entregar conteúdo de curso, uma semana inteira, conteúdo que ajuda as pessoas a realmente sair do zero de conhecimento, informação nenhuma do mercado Forex, a ter lucro com o mercado Forex usando robôs. Isso mesmo, eu vou ainda entregar um robô gratuito, uma estratégia gratuita, uma gestão de risco gratuito, gratuito, tudo de gracinha mesmo. E no final, eu não vou te vender nada, de verdade. Então, aqui esse é o meu compromisso com você. Ativa aí o sininho, se inscreve no canal, dá um like. E se ficar alguma dúvida desse conteúdo de hoje, comenta aqui porque a gente pode trazer a sua resposta no próximo vídeo. Vamos lá falar então sobre diferenças entre TIC1000 e ICMarket. Primeiro, vamos falar as semelhanças. As duas são brokers do mercado Forex, ou seja, corretora do mercado Forex. Para você que não sabe o que é isso, para você investir no mercado financeiro, você precisa ter um intermediário que é uma corretora. Por exemplo, se você quer investir no mercado de ações no Brasil, você precisa ter uma corretora. No caso aqui, uma das corretoras que eu uso é a XP Investimentos. E no mercado Forex, a mesma coisa. Nós temos várias corretoras no mercado. Algumas boas, outras mais ou menos, outras péssimas. A TIC1000 e ICMarket são o quê? Muito boas. Não são só boas, são muito boas. As duas também têm contas ECN. O que é uma conta ECN? Contas que quando você coloca a sua ordem, ela vai direto para o mercado. Ela não passa por mesas analisadoras antes e ficam presas na mesa para depois ver se vale a pena ir para o mercado ou não. Não tem mesa controladora antes. Elas vão direto para o mercado. A ICMarket tem a How Spreads, que eles chamam de True ECN, a conta deles. E a TIC1000 tem a conta ECN, ela vai direto para o mercado. Outra semelhança que eles têm, contas com spread zero. Na conta Pro da TIC1000, o spread também é zero. Assim como na How Spreads da ICMarket, o spread também é zero pip. E as semelhanças param por aqui. Vamos agora para a diferença. Que me fez migrar as minhas contas da ICMarket, para TIC1000, a maioria delas. Por que a maioria? Porque eu aprendi que é bom você deixar vários ovos em bons cestos. Não todos os bons ovos em um único cesto. Então você diversifica a sua maneira de investir. Diversificação é o que nos traz vida dentro do mercado financeiro, dentro do crescimento financeiro saudável. Tá bom? Mas as minhas maiores contas, as minhas contas que eu mais uso, estão agora na TIC1000, junto com os clientes que eu também tinha ali na ICMarkets. Nós também migramos juntos para a TIC1000 e você vai entender o porquê. Primeiro de grande diferença. Economia financeira. Gosta de economizar? Quem gosta de dinheiro, gosta de economizar com qualidade. Certo? A comissão de operação na TIC1000 é 2 centavos mais barata do que a comissão Know-How Spread nos pares de moedas maiores. Euro, dólar, GBP, USD e por aí vai. Tá bom? Então aqui nós temos mais economia. 2 centavos a cada 0.01 do lote, nós temos 0.02 centos de desconto. Mais barato de economia, não de desconto, de economia. Então imagine uma movimentação de 10 lotes, você economizou 20 dólares. Uma movimentação que você ganhou, você economizou 20 dólares. Uma movimentação que você perdeu, você economizou 20 dólares. Tá bom? Isso é muito bom. Outra grande diferença da TIC1000 para ICMarkets, você precisa descer no final das páginas. Vamos rolar aqui para o final das páginas. Sempre numa corretora de Forex, no final das páginas, eles vão dizer aqui quais são as regulamentações que elas estão licenciadas. Então, na TIC1000, nós temos aqui a ICMarkets EU, LTD, que está autorizada através da Cyphers, Cyphers Securities, e tem a FSA, Financial Service Authority, de Seychelles, que também traz aí a regulamentação para você ter segurança em operar com a ICMarkets. Está aqui o número dessa regulamentação ali, da licença deles. Eles estão licenciados. Além disso, a ICMarkets, ela também está licenciada na Austrália, que é o Financial Services License da Austrália. Então, para vocês entenderem, os órgãos regulamentadores, o mais hard de todos, a licença mais difícil de conseguir é do FCA. A ICMarkets não tem. Depois, vem a, em similaridade, a AFSL, que é da Austrália, e a FSA, que é ali de Seychelles. Está bom? A TIC1000, além dessas aqui, ela só não tem a da Austrália, porque ela não está situada na Austrália, mas além da FSA, a da Cyphers, a de Seychelles, a TIC1000 também tem a FCA, que é a mais top de todas. Então, isso aqui me chamou mais atenção. Terceiro ponto. A ICMarkets, ela é um grupo de vários CNPJs juntos. E a TIC1000 é um único CNPJ com várias filiais embaixo. Você que entende de empresa já sacou a diferença, mas para você que não entende, eu vou explicar. Se você tem um grupo de CNPJs diferentes juntos, formando um grupo de empresas, você tem vários CNPJs dentro de um arcabouço, dentro de um Guarachuva. Se um desses CNPJs dá ruim, quebra, fica devendo, sei lá, fale, é só você tirar ele do grupo, que todas as outras continuam a operar. Tranquilamente, você fecha o contrato, faz uma mudança de contrato, continuam a operar. Mas e quem se ferrou com essa empresa aqui? O que acontece? As outras empresas vão dar conta de pagar o que essa daqui está devendo? Talvez sim, talvez não. Pode haver manobras jurídicas para não. E aí fica mais difícil você ter segurança no seu dinheiro. Quando você tem... Agora, quando você fala de um CNPJ tamanho com filiais embaixo, aí não, meu querido. Qualquer filial que manchar o CNPJ, mancha o CNPJ de toda a rede, de todo o grupo inteiro. Então, significa que quem é detentor do CNPJ mãe, que no caso aqui é quem é detentor do FCA, dessa licença mais rígida, da TIC 1000, ela vai comandar todas as outras para seguir a mesma linha de pensamento e dedução que tem a mãe. Para que ninguém lá embaixo suje o nome da mãe, do CNPJ mãe. Entendeu? Então, fica mais rígido. Isso nos traz mais segurança. Certo? Traz um pouco mais de burocracia em alguns momentos? Sim. Mas a burocracia, não uma burrocracia, né? Mas a burocracia, ela vai trazer mais segurança para a gente. Tá? Isso fez muito sentido para mim. Mas muito mesmo. Uma outra grande diferença é a velocidade de quem opera com robôs. Se você opera com robôs como eu, você sabe que o robô, ele não tem limitação, tipo, ah, o tempo do clique para abrir, ou o psicológico tremeu. Não. Bateu o cálculo, chegou aquele momento, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Então, uma velocidade de liquidez para quem opera com robôs é essencial. E é espantosa a diferença de quando a gente opera com robôs em outras corretoras e opera com robôs na TIC 1000. É muito mais rápido. E aí a TIC 1000 é disparado a melhor corretora a se trabalhar com robôs hoje no mercado Forex. Isso não sou eu quem fala, mas é a comunidade de Forex inteira que opera com robôs. Fala muito da TIC 1000, fala muito bem. Tá bom? E aí você fala assim, ah, Alex, tudo bem, a TIC 1000 é tudo isso, mas a IC Marks é mais conhecida que a TIC 1000. Por quê? Porque a TIC 1000, ela só se concentrava nos grandes players. Então, quem opera 5 mil dólares, mil dólares, 100 dólares, 10 mil dólares para a TIC 1000, eles não queriam enxergar esse mercado. Eles estavam de olho e quem opera um milhão de dólares, 500 mil dólares ou mais. Então, estavam ali os órgãos governamentais, em grandes e megalopes empresas, estavam de olho nisso. Só que eles também abriram agora o leque para esse mercado do varejo, que nos atinge e nos ajuda bastante. Então, por isso que você vai passar a ouvir bastante da TIC 1000 no mercado Forex, porque é a melhor corretora para se operar hoje no mercado Forex, segundo a minha singela opinião, com 4 a 5 anos, já quase 5 anos de mercado Forex aí, e principalmente a maior parte desse tempo operando com robôs. Beleza? Essas são as grandes diferenças que eu queria trazer para você. aqui embaixo tem o link para você se inscrever na TIC 1000 através do meu ID e aí eu vou te falar a cereja do bolo. A cereja do bolo se você se inscrever pelo meu link. Por quê? Porque isso foi o que me fez migrar mesmo para a TIC 1000. Porque até então eu tinha comparado as coisas, falei, legal, a TIC 1000 é melhor, mas vem aquele medo, aquela certa insegurança de você migrar de um lugar que você já está funcionando e tal. Beleza. mas o suporte da TIC 1000. Eu tenho contato direto, o WhatsApp, do gerente de contas internacional da TIC 1000 que cuida dos países de língua portuguesa e de língua latina, língua hispânica. Eu tenho contato direto com o cara. Vai aparecer aqui desse lado um card agora aí em cima da tela de uma live que nós fizemos. Eu e ele, o Bruno, ele se disponibilizou a trazer conteúdo de graça para a gente, a participar aqui do canal, a participar com a gente. O cara está ali, ele e a equipe dele trabalhando junto. Os meus clientes que migraram para a TIC 1000 tiveram contato direto ou dele ou da equipe dele para tirar dúvidas. É um suporte que chega antes da dúvida. Entendeu? Isso é muito bom. Aí isso fez total diferença. Eu falei, não, agora beleza. Beleza, Bruno? Não, agora fez sentido para mim. Bora migrar, bora trabalhar para a TIC 1000 crescer. Tá bom? Então, vem com a gente, vem dar vida para o seu dinheiro. Se você não sabe ganhar dinheiro com o mercado financeiro, com o mercado Forex, assiste aqui, no final aqui vai aparecer, desse lado, no final vai aparecer aqui um cardzinho com vários vídeos que eu entrego de graça, conteúdo de graça para você aprender a ganhar dinheiro com o mercado Forex. se inscreve no canal de novo, ativa o sininho para quando sair a semana do zero lucro com robôs você ser presenteado porque é conteúdo de curso, tá gente? Conteúdo de curso mesmo que eu entrego dentro do meu curso. Lógico que não é o curso inteiro, mas é o conteúdo de curso que eu vou entregar de graça e é só naquela semana. Depois eu vou tirar do ar o conteúdo, afinal de contas, é um conteúdo que a galera paga para ter. Não é justo eu deixar o tempo todo livre aqui para vocês. Tá bom? Beijo no teu coração, vem com a gente ganhar dinheiro dormindo hashtag vida é o seu dinheiro.